Heeeey! Olha o macazane! Cristian, ou o macaco? O macaco da bunda branca! Mais gris! Por que você vai descer, menino? Não, vai parar de me parar! E o Nibaneu, tá? Mô, e se eu vim roubar nas suas coisas? Sim, eu vim chegar alguém e me roubar Se eu vim chegar alguém e, tipo, vim estar escondendo No mesmo lugar, se não escondeu E aí vem assim e roubar Ah, meu, não sei o que tá acontecendo Ai, desculpa Meu, não sei nada Ah, tô louco Ah Ai, meu, outro pé no pé Vá, Andrécia, tira as fotos Olha o Cristian ali, idiota Tira as fotos Tira as fotos Ih, ficou lá água Mano Tira as fotos Tira as fotos Já? Tira as fotos Tira as fotos Depois daqui a gente vai embora. Vai falar, tira foda, tira, me deixa. Vai, Cristina. O vinho vai se molhar todinho. Tem prédio? Prédio? Tem prédio? Tem prédio? Não, não. Drank mazel tak. É, eu também. Calma. Eu não escutei aqui. Eu não escutei aqui. Boa vida, boa vida. O peito do meu pé! O peito do meu pé! Que legal! Eu tô afundando! Eu tô afundando! Ele afundando mesmo! Tô tremida, tô tremida! Tô tremida de novo! Como é que quer ela? Ah, e agora? Não, eu quero passar! Não! Não! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Vai ter um arranho! Porque o arranho mandou pra cá! Vai tirar foto! lyrics, Alter! É só tule! Que emoção das 3 anos.... Então... Um macaco soltador? E aí o macaco líder. Seu macaco... Que emoção das 3 anos... Bateu o bundinho. Você vai afundar aqui, Tainer. Hã? Você vai afundar aqui. Aqui é fundo? É. Vamos fazer assim, pule daqui pra cá. Dá. Dá. Essa vai se conectando, mãe. Bota ali na pontinha. É curulinho? Não é. Pense, ele pisei. Eu pisei. Bora, Tainer. Tainer, por aí não. Por aí não, Tainer. Cai não. Tchau pra vocês. Bota. Sua bundinha? Não. Você quer sua bundinha? Eu acho que tô tremido. Tchau. 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 Eu não sei tirar foto Olha o gol do Aventureiro Vamos voltar Ali eu sei como é que é Ali tá no barulho de água Eu tô fazendo o resto Vamos voltar É ficar tudo muito bem Não sei o que é Ah Ah A água que é quente Não vai tirar pra reticirar Como é que eu vou dar água Ah Ah mas que vai se sentir? Ahoite Demite! Amanhã! Seu namorado! O que foi a minha vida? Nemo! Espeque!